E aí Esse é um combate mortal Não, não é mortal combate Esse aqui é um vale tudo Quem já assistiu o clube da luta vai saber o que estamos falando Então se não for inscrito aí no canal Se inscreve aí, já larga o dedo no like Bonito Vamos lá No ground Nossa Eu sou de cabelo preto E eu sou de cabelo preto Nossa, eu tomei na cabeça dos cara Clique-a-me Você, fecha-a-a Não me soube Nossa Boa Um moleque cai, fica grandão Vamos Eu levantar Bora Toma, seu otário Porrada aqui é porrada qual, mané? Você é de bobina? Só solta o sagar, mané Tipo limite um 3DZ, né? Botei pra dormir de novo, ó Júlio Deixa no chão, Júlio Tira esse lixo daí Ah, jogou eles fora, mano Próximo Aí, eu adi Nossa, o cara tá com o barril na mão Ah, tá vendo pra licitação, né? Ah, amigassado Amigassado, levanta Troca não Pô, o cara é safado, hein? Ah, amigassado Caraca, ela tá com... Nossa Toma, soltarão Ah, deu a sequência boa dele agora, né? Toma a sequência agora Toma a sequência agora De novo, vai ficar no chão agora Vai ficar no chão Levantou, né? Caraca, levanta, levanta Levanta, miserável Não, levanta Levanta Levanta, mi Me hospitalizou Hospitalizou Game over É, galera, infelizmente não é toda hora que a gente põe, né? Tá lá Tô triste O que? É tu? Aham Agora o campeonato tem o Lucas agora Eu sou o de cabelo preto com a... Calma aí, sai, é fácil, tô... Apresentação, fazer uma apresentação, ô despertão Eu sou o de cabelo preto com a calça azul Eu ia falar calcinha azul, mas tudo bem Vamo lá O cara vai comer agora Começou O cara tá comendo Nossa No caudinho Levanta, liberando Nossa, o Lucas tá muito selvagem Pô, o cara tá me segurando Pô, seu viado Deixa eu dar uma parada naquele ali Toma Vou ter pra dormir Ó Só sequenção brutal Só sequenção brutal, mané Só sequenção brutal, mané Só sequenção brutal, mané Clube da luta, fi Levanta Tá lá, tá lá Já tem lute, não levanta É, só sequenção brutal, mané Morreu já De novo Aí, óbvio Ah, entrou a sequença, já era, mano Já era, fi Fica no chão aí, beleza Tá tontinho ainda, ó Vai entrar outra sequença bonita Vai ficar no meio do barril Vai ficar no meio do barril Vai ficar no meio do barril Ah, Juiz Bota pra fora Vai, Juiz Vai pro lixo É, juiz É, juiz É, juiz É, juiz É, juiz É, juiz Calma aí, filhão Ô É tu? Vambora Calma Foge da sequença não Foge da sequença não Foge da sequença não, filhão Ué, fugiu Toma, filhão Segura 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 a sequença implacável, mané E aí? Tá tonto ainda? Sai, puta Tá me segurando, ah Não vale Moço, não vale Ah, é culpa minha não, filhão Não, isso Não vale, não é quero É culpa minha não, mané Tá lá, sai misericórdia O importante é isso Ah, isso aí não vale, pessoal É O cara me segurou Não, 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 não Não, não, não O cara me segurou Não, não, não Isso não é justo Não, isso não é justo Não ajuda Segura, não recua não, recua não Não recua não, filhão Ah, tá recuando Recua não, vai cair, vai cair filho Vai cair Vai cair, ah, eu que vou cair Tá lá, quem caiu Vai lá, quem caiu Vai mais, vai mais, cabe mais Cabe mais, cabe mais Oh, oh, oh Vai cair, vai cair Vai cair, filho Caiu, tá lá Valeu galera, inscreve no canal e deixa o like aí Tamo junto Falou Já era, filhão, já era, perdeu Falou galera, até o próximo vídeo Já era, joga no lixo Ó, tchau Beijo no ombro Get busy, y'all Get busy, y'all Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau